Isso é toque 10 falando de amor, sucesso Dia 1 você vai chorar demais enquanto a solidão te abraça Dia 2 vai pensar em voltar enquanto a carência te abraça Dia 7 o olho desistou já consegue sair de casa Dia 20 você vai viajar posta selfie dando risada Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás você tava mal Dia 31 finalmente vai ver que às vezes um ponto final vai ver Olha no espelho a nova mulher que nem chegou no dia sem Descobriu que o amor não mata E a saudade dói mais passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher, de mulher Descobriu que o amor não mata E a saudade dói mais passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher, de mulher Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás você tava mal Dia 31 finalmente vai ver que às vezes um ponto final cai bem Olha no espelho a nova mulher que nem chegou no dia sem Descobriu que o amor não mata E a saudade dói mais passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher, de mulher E que você é foda com ele de mulher, de mulher Descobriu que o amor não mata E a saudade dói mais passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele de mulher, de mulher Tem amores na vida que não são A descrição pra vida Es—caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia e se um dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou volta se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega a chamar pelo nome que chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vim Apesar de não te comover com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou volta se segue sendo Apesar de não te comover com os meus sentimentos A maior saudade de todos os tempos Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga ou volta se segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Não é que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida E esse olhar confirma que se sente mais bonita A minha voz procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso que não te adiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desplanqueado em cima da mesa A celular vibrou até na sexta Um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse de se dando Tá devorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Alô Diego, Vitor Hugo A minha voz procurou, não te sentiu Esparei o meu sorriso que não te adiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou até na sexta Um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse de se dando Tá devorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse de se dando Tá devorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí Isso é Toque 10 Em nome da MP Produções Bora, Mário Bora, Rodrigo Emissio Produções A parceria do sucesso Eu já tentei de tudo pra tirar Você da minha vida Você da minha vida Mas não dá Toda vez que eu lembro de você Tô um gole na bebida Sem nota Sem nota Embriagado Desiludido Com o sono da amor Ouvindo o Tarsísio Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção A minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Sucesso do Tarsísio Do Acordeão Manda abração pro meu site A Rocha de Baiano Explode Paredão Tamo junto Eu já tentei de tudo pra tirar Você da minha vida Mas não dá Toda vez que eu lembro de você Tô um gole na bebida Sem nota Incriagado Desiludido O sono da amor Pra comer água assim Pra comer água Bora, 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 bora Quando bate a saudade Eu pego as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Eu pego as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado E tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Frigorificou, mano, Everton Olha, Felipe, bota o peças Soneca, palidão Meu parceiro é o senhor de palidão Carreta Pitbull Tá projento Esqueci Sinto que tudo acabou Tá tão difícil Que isso pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é a hora de recomeçar Não posso esquecer O mal que fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Não vai se arrepender Então Antes de ir E se que a tima lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia E vai sentir saudades da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender E se que a tima lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Antes de ir E se que a tima lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia E vai sentir saudades da minha companhia Antes de ir E se que a tima lembra dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então E se que a tima lembra dos meus beijos todo dia E sei a lei que era forte E não ia sentir ciúmes terem com você Mas sempre eu vejo teus histórias Feliz como ele dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de goção E agora minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Alô Mário Fernandes, sucesso! Para Gabriel Paredão, RG Paredão e equipe Sente o Grave Eu sei, falei que era forte Que não ia sentir ciúmes terem com você Mas sempre que eu vejo teus histórias Feliz como ele dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de goção E agora minha agudia é Esperar ele errar Esperar ele errar Pra você me amar Pra você me amar Na rua, na rua, na rua, em casa, em qualquer lugar Em nome da igreja Em nome da igreja, em pedra do sonho Isso é Uma floridade da sua parte Trata desse jeito Quem te ama de verdade Mas não esquece que quem pisa Foge e leva a queda Depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente bem Mas sei que um dia vai depois E o outro vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar um áudio pra voltar Chegou a minha vez Manda abração pro site Manda abração pro Egipto e feche Barbearia tá lindo Distribuidora, Cajueira, aquele abraço Manda abração pro Egipto e feche Manda abração pro Egipto e feche Você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o dia vai depois Mas eu sei que o dia vai depois O dia vai desbloquear O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me bloqueou A boca que me disse adeus Vai mandar um áudio pra voltar Chegou a minha vez E o dia Saque o repertório mais atualizado do Brasil Chegou o ataque 10 A pressão mundial do seu faredão Em nome da MP Produções e Aventos Avisa que a toque 10 chegou O repertório noiva atualizado pra comer água assim ó Olha meu parceiro Querlo Energia solar é com ele Ego solar A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo bem nos pós E me desmaçando aos poucos Dói dela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo E diz aí Se você viste alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E diz aí Se você viste alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha GPM diz que tá banharia Sergipe Bora meu parceiro francês Tamo junto meu irmão A culpa é da saudade Que tá causando esse sufoco Tá saindo pelos foras E me desmaçando aos poucos 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 Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você viste alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia E me desmaçando aos poucos E me desmaçando aos poucos E me desmaçando aos poucos E ninguém tinha que ver os meus sentimentos Por eu ter me desmaçando aos poucos Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se aborçou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A dozura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Sempre foi uma pessoa Reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar Tá tão bonito Quero mais ir mais longe Esse nosso amor profundo Eu te quero, amo agora Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se aborçou de mim Se aborçou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A dozura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci 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 O amor mais lindo que não sei O amor mais lindo que já conheci Essa aqui é pro cabra comer água, Márcio Pra rar não se vir no chão Oh, paixão do Ida Uma conversa civilizada, A gente decidiu terminar As últimas palavras foram o que Dessa vez seria pra nunca mais voltar Segue meu caminho, expansando Sorrisos e potentes Um coração totalmente em pedaço Virei um CPF falso E durmei um CPF falso A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um do outro Vai girar e vai parar em lugar algum Ela ao pegar o arquivo cê divide um Oh, 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 eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você Vem, abro mão da minha liberdade Mas juro que não vou perder pra essa saudade A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um do outro A gente longe um do outro vai girar e vai parar em lugar algum Eu sou um criminoso Melhor pegar o arquivo cê divide um Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se der medo eu fico preso com você Se der medo eu fico preso com você E abro mão da minha liberdade Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Você topa o crime e vem A gente pega a pena máxima nessa vontade Mas juro que não vou perder pra essa saudade Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado mais Tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de você Te beijar, de arrastar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você Te beijar, de arrastar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ah, se eu soubesse que era a última vez Tinha beijado mais Não, não ligaria nem perdi o tempo no meu celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração Esquecendo meu coração Me deixando de me amar Ai, que saudade de você Te beijar, de arrastar, de arrastar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você Te beijar, de arrastar, de morder Ai, que saudade desse amor Foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade desse amor Parça do tempo Seu número é necessitério, mas lembro Manda em silêncio, cada chance que você dá pra alguém É mais vaga, eu tô perdendo, o tempo tá correndo Eu não sei quanto tempo, vou ficar só vendo Vou arrisgar, arrisgar o não que eu mesmo ia ganhar E quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis E nunca vai ser ex, que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex Basta do tempo, você não era necessitando Mas lembro, anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais vaga, eu tô perdendo, o tempo tá correndo Eu não sei quanto tempo, vou ficar só vendo Eu vou Deixa a emoção falar mais forte nesse momento Que quem for devido, se quebra, se embora E quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez E quem é que não tem uma ex É mais uma ex, que não tem uma ex, que não tem uma ex, que não tem uma ex Tô tentando Tá difícil, crescer esse espaço que você deixou vazio Todo errado, quem tá mentindo Pra mim mesmo que te superei, mas eu não consigo Esquecer você vai doer, vai doer, vai doer É aí que eu decido beber, mas pra quê? Beijar a boca desse corpo, com gosto de saudade É maldade, é maldade Eu não quero outra pessoa, e o pior que você sabe É maldade, é maldade Tô tentando, tá difícil, crescer esse espaço que você deixou vazio Tô errado, quem tá mentindo Pra mim mesmo que te superei, mas eu não consigo Esquecer você vai doer, vai doer, vai doer É aí que eu decido beber, mas pra quê? Beijar a boca desse corpo, com gosto de saudade É maldade, é maldade Eu não quero outra pessoa, e o pior que você sabe É maldade, é maldade É maldade, é maldade Beijar a boca desse corpo, com gosto de saudade Beijar a boca desse corpo, com gosto de saudade É maldade, é maldade É maldade Eu não quero outra pessoa, e o pior que você sabe Que é maldade, é maldade Chegou a Toque 10, mais uma da fábrica Acreditei demais Sabia que ia quebrar a cara Sabia que ia sofrer de novo Mas acreditei Eu confiei demais Em quem não vale um centavo Mas nessa história eu sou o culpado Porque te aceitei Mesmo sabendo que você já tinha me traído Mesmo sabendo que você não vale nada Que na boca do povo é uma descarada Mas descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu das jazis Descarado fui eu Descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu das jazis Descarado fui eu Descarado Descarado Eu confiei demais Em quem não vale um centavo Descarado 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 fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu das jazis Descarado fui eu Descarado fui eu que te acertou de volta Descarado fui eu que abriu a porta Descarado fui eu que deu das jazis Descarado fui eu Descarado Simbora, simbora Isso aqui é um repertório Comporri pra comer água, ouviu? Arrocha, arrocha Como foi tão bom a gente se encontrar Tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse nosso amor resista até o fim Não toca nem seu corpo em viajar no céu Desde a tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Não vem me amar, não vem pra mim Não vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Não vem me amar, não vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei Você é um sonho lindo Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Cinqueira, bora, bora, bora Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te ver Pode até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Ninguém vai te amar, como eu te saber Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai esquecer de mim assim Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto